Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0 o meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou dar mais uma dica sobre funil de vendas e dessa vez eu vou falar sobre o funil segmentado é um funil que ele gera muito mais resultado do que os outros tipos de funil que é geral uma lista geral para promover vários produtos para a mesma lista é a que eu dei fiz um desenho não ficou tão bonito mas enfim o que importa é que o exemplo vai servir olha só lista geral essa aqui é a lista geral e aqui nós temos três listas segmentadas e eu vou explicar como isso funciona essa lista aqui geral essa lista geral é a lista que muitas vezes você está gerando essa lista através do do seu blog então você tem uma página de captura e as pessoas que chegam do google as pessoas que chegam do google até o seu seu blog elas podem se cadastrar na sua lista e e elas agora entram para sua lista geral e o que é que acontece existe uma sequência de e-mail você aqui está oferecendo um e-book você está oferecendo um e-book e a pessoa se interessou pelo e-book colocou o e-mail aqui na página de captura ou no formulário na site bar ou no topo abaixo do artigo e entrou na sua lista geral ela vai receber o e-mail é uma sequência de e-mail é uma sequência de e-mail de conteúdo porque é uma lista geral do seu blog e agora a maioria dos afiliados eles trabalham somente com essa lista geral eles não sabem segmentar eles não sabem eles não usam porque eles não sabem como fazer uma segmentação por interesse deles e esse é o objetivo desse vídeo ensinar para você como fazer uma segmentação com a sua lista geral dá trabalho lógico e dá trabalho porque primeiro você vai ter que criar outras listas e aqui eu tô usando como exemplo três listas uma lista para facebook uma lista para e-mail marketing uma lista para instagram eu vou utilizar exemplos para quem trabalha com marketing digital mas se você trabalha com outro nicho de mercado basta você mudar o exemplo e aplicar para o seu nicho isso é que funciona para qualquer nicho só que eu vou dar nomes baseado no marketing digital então digamos que você trabalha com marketing digital com marketing afiliado aí você vai criar uma lista para facebook se você aborda no seu blog conteúdo sobre facebook uma lista para e-mail marketing se você escreve conteúdo também sobre e-mail marketing ou mesmo se você vende produto sobre e-mail marketing e uma lista para instagram se você escreve conteúdo sobre o instagram ou se você vende um produto sobre instagram como é que você vai agora trazer pessoas para cá para essa lista existe algumas maneiras de você vai fazer isso uma que vai trazer resultado bem mais rápido é você criar uma página de captura oferecendo um e-book sobre instagram ou um vídeo que ensine alguma estratégia sobre instagram e você vai criar um anúncio você cria um anúncio no facebook e traz as pessoas direto para essa página aqui de captura então as pessoas que chegam aqui nessa página de captura que coloca o e-mail que coloca o e-mail elas vão agora para a sua lista sobre facebook no caso então se você dá dica sobre facebook as pessoas vão para essa essa lista sobre facebook e aí vai ter a sequência a sequência de e-mail e se você não viu o outro vídeo que eu criei mostrando como utilizar a sequência certa guiando o líder para a venda do produto no final é volta lá e veja depois desse vídeo veja lá outro vídeo que eu explico detalhadamente o que é que você vai enviar para essa lista durante a primeira semana que é conteúdo e mostrando a oportunidade que a pessoa também pode que no final você vai e faz a oferta de um produto sobre facebook você não vai criar uma lista para pessoas que têm interesse facebook e depois tenta vender um curso sobre é sobre e-mail marketing não você tem que focar em vender um produto de acordo com o interesse da pessoa então essa é a primeira forma você cria um anúncio cria uma página de captura e depois você anuncia no facebook e traz a pessoa para essa página de captura ela entra na lista e vai e passa pelo processo do funil as os e-mails de acompanhamento e venda e a segunda forma é você criando lá no seu blog uma digamos que você cria no seu blog uma aba e lá no menu e você coloca é conteúdo grátis ou produtos grátis ou e-books grátis e lá nessa nessa aba quando a pessoa ela clicar na aba vai ter lá a sequência do dos seus e-books gratuito então você vai oferecer um e-book sobre o facebook um e-book sobre é e-mail marketing um e-book sobre instagram e a pessoa vai ter a opção de aqui escolher o conteúdo que ela quer se ela se interessa mais por facebook ela vai clicar no nome facebook o nome do e-book ela vai para a página de captura e lá ela pode se interessar e colocar o e-mail e entrar nessa lista e passar para essa sequência então eu já te dei duas formas de você fazer a segmentação por interesse uma com anúncio outra através do menu no seu blog e a terceira é e você enviando um e-mail para sua lista geral a lista geral que das pessoas que chegam no seu blog na sede de bar é no topo e embaixo e enfim manda um e-mail para essa lista dizendo opa tudo bem pessoal eu acabei de de criar um novo e-book e-book sobre facebook se você tem interesse em em aprender a como criar anúncio campanha no facebook como aumentar as suas vendas como atrair mais clientes então aqui está o link para você baixar o e-book as pessoas que se interessarem por esse assunto elas vão clicar no link e serão direcionada para sua página de captura vão colocar o e-mail e não entrar na sua lista segmentada dessa forma você está separando segmentando e agora quando você quando é aparecer um novo produto sobre facebook você manda e-mail para essa lista aqui porque essa lista ela é mais quente porque aqui é uma lista criada com pessoas que têm interesse em assuntos sobre facebook da mesma forma com e-mail marketing com instagram você vai seguir a mesma regrinha você vai utilizar essas três formas primeira anúncio segunda link no menu do blog e a terceira mandando um e-mail para essa lista aqui vou dar uma dica agora para você para você não se embaraçar veja bem você pode fazer um calendário de promoção de produtos e daí como é que funciona por exemplo quando você for fazer isso aqui para essa lista você quer segmentar você quer segmentar três listas por exemplo pode ser duas pode ser três pode ser mais você não vai chegar na mesma semana e mandar um e-mail para sua lista geral e você pode dizer pessoal criei um e-book sobre facebook e aqui tá o link para você baixar aí dentro da mesma semana pessoal criei um e-book sobre e-mail marketing tá aqui o link para você baixar pessoal criei um e-book sobre instagram tá aqui o link para não não é assim primeira semana você vai fazer isso somente com o e-mail marketing e depois de mais duas semanas você faz isso com a terceira lista e aí você segmenta você vai ter três listas com com pessoas com interesses específicos no entanto se você quer criar campanhas no facebook não tem problema você criar uma campanha para essa uma campanha para essa e outra campanha para essa não tem nenhum problema você pode fazer isso normal agora a sessão não pode fazer na mesma semana mandar e-mail para as a para a lista geral que a sua lista geral e para divulgar três produtos diferentes que no caso é de graça que você tá dando mais não é o correto você fazer dessa forma você faz uma semana um na outra semana ou com duas semanas você faz o outro com três semanas você vai faz o outro e aí você vai seguir segmentando o moisés como é que eu vou fazer isso para a lista geral eu vou mandar um broadcast ou eu vou é colocar na sequência de follow-up das duas formas primeiro você vai mandar um você vai você vai você vai programar uma uma mensagem de follow-up que é aquelas mensagens de sequência que já é programada depois do e-mail um vem e-mail dois depois vem e-mail três e se você tiver sessenta e meio e você queria mais um e colocar lá na sequência depois do do daquele último aí a pessoa vai receber o próximo que você acabou de descrever então é assim quem entrar agora na lista não vai receber esse e-mail final e você manda um broadcast que é uma mensagem avulsa para lista manda mensagem avulsa então quem já está no último e-mail vai receber dois e-mails vai receber o e-mail programado na sequência para ser entregue pela manhã as sequências de e-mail geralmente é entregue pela manhã e à tarde ou à noite você manda um broadcast para a lista geral convidando ela para baixar o seu novo novo e-book só que você não vai mandar o link direto da pessoa baixar o e-book é da página de captura para fazer a segmentação então ela entra aqui ela clica no link entra na página de captura e se ela colocar o e-mail ela vai baixar e você entra na lista segmentada então essa é a maneira que você deve usar para segmentar a sua lista e isso é muito importante me de uma coisa é mais fácil uma pessoa que entrou em uma lista para receber um e-book sobre facebook comprar um curso sobre facebook ou uma pessoa que está em uma lista geral recebendo um monte de e-mails é uma hora recebe uma dica sobre facebook uma hora recebe uma dica sobre e-mail marketing uma hora recebe uma dica sobre sobre youtube outra hora sobre esse ou veja só que coisa é muito difícil para pessoa comprar você está embaralhando a mente da pessoa mandando tanta coisa e a pessoa fica sem saber a pessoa que está começando agora lá e agora como é como é que eu começo começa pelo facebook começa com esse ou começa pelo youtube começa com instagram porque você uma hora mandar uma dica sobre uma coisa outra hora manda uma dica sobre outro então bom é você segmentar as listas para cada lista você mandar aquele tipo de conteúdo específico quando você criar um conteúdo sobre facebook você manda esse conteúdo para a lista que tem interesse em assuntos sobre facebook então espero que você tenha gostado e se gostou se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve no canal deixa o seu joinha e também deixa um comentário aqui dizendo que você achou desse funil segmentado forte abraço Moisés Santos aqui e até o próximo vídeo tchau 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 t